Eles já passaram. Então, mas só terminando o ponto. Então, eu te dou isso. Eu acho que realmente existe um bias da mídia ali contra o Bolsonaro. Com certeza. Tirando isso, o Bolsonaro também não ajuda, porra. O cara fala merda atrás de merda, dia após dia. E aí não tem como ele não ser cobrado. E não é só a mídia também, tá ligado? Chegou num momento onde o Bolsonaro... Ele... Parece que ele não entende um pouco da liturgia do cargo, tá ligado? Não entende o quão importante é a função. Quão importante ele é. Ele é muito importante agora. É o cara mais importante do Brasil, politicamente falando, tá ligado? Então, o cara tem uma responsabilidade muito grande e às vezes não parece que ele age de acordo, entendeu? E aí a gente fala, pô, a mídia quer foder o cara. Quer mesmo, concordo com você. Mas não parece que ele também quer se foder também, tá ligado? Aí fica difícil. Pô, você falou aqui liturgia do cargo. Isso é... Cara, o Bolsonaro é a mesma pessoa. E ele vai ser a mesma pessoa. O pessoal achou que quando o Bolsonaro se elegesse ia pegar um marqueteiro e ia fazer aquelas pesquisas qualitativas. Porque o presidente da república, ele não sai de casa antes de uma quali. Você for olhar o histórico. Cara, pô, vou aqui pro flow. O que é que eu tenho que falar? Os caras, tá aqui, o flow faz isso. Vocês têm que falar isso. Aquela pessoa é assim, outra assim. Ah, é isso que tu veio fazer aqui, né? Não, não. Então, o Bolsonaro, ele fala o que ele sente. E isso incomoda. Tem muita gente incomodada com o que ele fala. Mas assim, pô, você prefere um presidente lá, todo bonitão lá, falando correto, de acordo com o marqueteiro. E aí, pô, aí depois negociando decreto, depois negociando esquema. Isso não veio com o Bolsonaro. Eu duvido que você veja lá uma vírgula. Ele fala muito isso. Quanto é que custa uma mudança de uma vírgula lá num decreto presidencial? Entendeu? Uma nomeação, um negócio. Então, isso não tem. Aí você vê Petrobras como era, como é hoje. A Caixa Econômica deu mais lucro ano passado que os últimos 15 anos do PT. Aí você olha a Itaipu Binacional. Olha para a Petrobras. Mudou. A Petrobras, cada diretoria era de um partido. E cada diretoria financiava 60 deputados e senadores. Isso mudou. Agora está no fundo eleitoral essa grana. É, mas... Não é essa grana, né? Era muito... Era mais. Era mais um escândalo gigante. Entendeu? Então, a gente tem que ver isso aí. Assim, a gente tem... Se você quiser ver o lado ruim, você vê. Mas, pô, o governo, ele funciona. Pega o Banco Central. Foi eleito o melhor Banco Central em 2020. Aí pega o PIB do Brasil. O ano passado caiu China, Estados Unidos e Brasil. O Brasil caiu menos que a Alemanha, menos que a Europa inteira. Nenhum país da Europa caiu menos que o Brasil. Esse ano vamos crescer mais... Mesma coisa. Acho que atrás só da China e Estados Unidos. Por quê? Política liberal e econômica. Tudo que o governo colocou. As MPs. Os projetos de lei. A pauta do Paulo Guedes. Foi toda aprovada. A gente teve um problema no primeiro ano lá. Nos dois primeiros anos com o Rodrigo Maia. Com o Arthur agora. Abriu. Tudo que vem de projeto da economia está aprovando. Entendeu? Agora... Isso é uma crítica minha do governo Bolsonaro, tá ligado? Porque uma das esperanças do governo dele... Quem está falando é um cara que votou nele. Eu votei no segundo turno do Bolsonaro, inclusive. Uma das esperanças era que ele ia fazer as reformas estruturais que o Brasil precisa. Porque o Brasil não anda sem as reformas estruturais. O que vai mudar o Brasil de verdade é a reforma política, a reforma administrativa, a reforma tributária. Essas coisas são realmente as peças-chave da mudança de governo. E essas coisas não andaram tanto. Tá ligado? A gente tem ali a Previdência que andou. Não andou da forma... Andou bem. Não andou bem. Mas não tem aquele negócio do fundo de capitalização. Só não entrou capitalização. É. Que é individual. Que era muito importante. Mas saiu um tri. O mercado queria 500. A bomba atômica do orçamento. A gente tirou. Foi muito acima da expectativa. Muito. Mas o Brasil precisava de mais do que isso. A gente precisava só estancar a sangria. Mas teve o PN do gás, o Banco Central Independente. Aí teve a MP da Liberdade Econômica. Se você for olhar, a administrativa está andando. Agora a tributária está andando. A pauta econômica. Se você for olhar para fora, você conversa com o mercado financeiro. O cara fala, pô, o Brasil aprovou tudo. O que é que está acontecendo? Toda a pauta foi aprovada. Porque o dólar ainda está cinco e tanto. Era para estar quatro e cinquenta. É o ambiente político. Entendeu? É a tensão. Isso que a gente tem que tirar da frente. Essa tensão. Só que essa tensão é importante para a oposição. Porque se tiram a tensão, se tiram o ruído, aí vão falar do governo. Aí tem muita coisa para mostrar. Então, os caras focam no ruído. Então, o Bolsonaro vai vir hoje. Ele vai visitar aqui uma obra lá em Pernambuco. Procura ver aí o que a gente consegue puxar. Puxou. Tirou foto sem máscara. Então, Bolsonaro vai sem máscara, provoca aglomeração. E ele não é um cara para ter aquele cuidado de não dar o que falar para a imprensa. Ele dá o que falar para a imprensa. Aí, quando bate na máscara, aí ele fica com raiva. Aí, quando vai falar com ele, ele já reage. Aí, puxa o assunto da máscara. Aí, ali vira uma discussão. E a obra fica para trás. E a gente não consegue divulgar. Eu lembro quando a gente foi lá com o Taciso, inaugurou uma ferrovia em Goiás. Aí, ele fez um discurso duro lá. O que apareceu? O discurso. Não apareceu nada da obra. Então, ele é assim. Ele não vai mudar. Ele é o jeito dele. Ele, pô, se o cara quiser usar, usa. Se não quiser, não usa. Entendeu? Então, eu acho que isso na campanha vai ser importante. Porque lá na campanha, o povo vai ver o que foi feito e o que não foi feito. E ali, ele vai ter o tempo de TV na Globo, no SBT, na RedeTV, em todos os locais. Por quê? Porque é o tempo de TV normal. Eu acho que até lá vai ser pancadaria mesmo. Não tem jeito. A campanha já entrou. Colocaram o Lula de volta. O Lula estava inelegível, fora de cogitação de ser candidato. Quase sendo votado lá nos processos dele de segunda instância. Zeraram o processo. Colocaram o Lula no jogo. Por quê? Porque era um candidato, o único candidato que poderia fazer frente ao presidente. Isso revolta o presidente também. Ele não consegue governar. Existe uma dificuldade dele governar. Você for olhar, o Bolsonaro não tem um dia de paz. Ele reage, reage. Mas veja também o que fazem com ele, entendeu? É uma pancadaria muito grande, Igor. É todos os dias. Porque hoje já existe uma mania das pessoas de falar mal do patrão. De falar mal do governo, de falar mal do prefeito, de falar mal do presidente. E assim, hoje virou, banalizou isso. Você olha o grupo de WhatsApp. O cara não fala mais de minha irmã. O outro, meu tio é um escroto. Mas o Bolsonaro não fala mal de mim, pô. Eu que sou o patrão dele, pô. Não. Você é o patrão dele e ele, porra, fala... Ele tá ali, ele tá ali. Falou com você. Pois é, falou com a gente, é. A gente conversou com o Facebook. Agora vai vir pra cá. Agila, que louco. Ele é quem mais valoriza, cara. Os canais de internet. Valoriza demais. Os e-gamers. Ele mandou lá o Monarque. Tu falou, né? O Monarque tweetou uma parada lá sobre legalização da erva. Ele falou não. Aí ele falou não e uma mãozinha. Eu gosto da mãozinha. Eu acho engraçado. A mãozinha eu até incorporei pros meus tweets de vez em quando, quando eu quero dar um tom engraçado.